Há olhos que por nós passam E nos deixam amarrar São olhos com tal poder Que nos levam a fazer Os mais divinos bocados São olhos com tal poder Que nos levam a fazer Os mais divinos bocados E os passarem numa rua Profundos do feitiço O que senti nem eu sei Só sei que me vai ajudar E o aço de ver por isso O que senti nem eu sei Só sei que me vai ajudar E o aço de ver por isso Há olhos que nós olhamos E nos prendem de repente Dois olhos que nos castigam E que assim nos ouviram Assim nos seguem dentro Dois olhos que nos castigam E que assim nos ouviram Aço de ver Se a ganhar de um mundo E os passarem ainda há pouco Aceres na noite escura Com estrelas multidias Para acender os meus dias De desejo e loucura Com estrelas multidias Para acender os meus dias De desejo e loucura